O que será que esse pedreiro vai prontar dessa vez, hein? Dessa vez vamos assentar uma pia, tá? Aqui é uma pia da área de lazer e vem comigo que eu vou mostrar todas as informações. Primeiramente a gente fez o corte com 90 centímetros de altura, tá? Que é a altura que vai ficar acabado a pedra. Como é uma pedra mais pesada, a gente resolveu embutir na parede e ficou com duas grapas, tá? Eu já corto ela descontando dois pra baixo, que no caso ela vai acabar com 90 acabado. E coloco a grapa certinha na altura, travo com a madeira pra depois soltar a pia em cima. E a junção das duas peças eu usei massa plástica pra secar mais rápido e ela embutiu um pouquinho dentro da churrasqueira. Tive que fazer o corte pra poder instalar o espelho da pedra, tá? Por ele ser escuro eu uso a fita pra poder enxergar melhor. Fiz a colagem do espelho com argamassa e por último depois eu sentei um revestimento em cima, tá? Que seria um piso 3D. Como ele é um revestimento 3D, eu dou aquela dica pra vocês, sempre siga a seta, tá? Porque se virar uma peça de um lado ou do outro, geralmente não bate, é muito comum. E tem piso 3D que não bate a cor. Tchau. Tchau.